E aí galera, beleza? E aí galera, beleza? Bem-vindo aqui mais um vídeo E aí vocês já estão com os outros episódios da nossa série Na Pared Stone Aqui ó, primeiro vamos mostrar os upgrades aqui no nosso Byongo Eu botei essa aqui, essa bigorna Pra poder nomear os equipamentos aqui, tipo carne e comidas Ah, ufa, graças a Deus eu guardei o pão Mas o que vocês sabem é que eu tô com várias pepitas De ouro Mas aí vamos explicar aí pra vocês por que Eu tô com tanta pepita de ouro Eu tô com essa coche de pepita Porque, quer dizer, porque vocês já estão vendo aqui na minha mão, né? Eu tô com a cenoura dourada Eu quero comer, galera, cenoura dourada agora E como é que eu vou fazer isso? Pra começar, galera, eu vou ter que tirar algumas coisas dessa plantação de trigo E substituir por cenoura Deixa eu ver, galera, eu vou tirar três aqui camadas de trigo Botar cenoura Eu não me importo que não drop sementes Porque essa farmácia já dropa bastante semente Então a gente só vai precisar das cenouras mesmo Sendo plantadas aqui Deixa eu comer aqui logo, cara Pra a gente não ficar com fome mais tão cedo Vou fazer isso, galera Tipo, tirar três daqui E eu já volto porque eles aqui são mil chatos Eu aposto que vocês não vão querer ficar vendo isso É porque eu sumido nada aqui, velho Entendi, foi nada Galera, eu só não tirei esse trigo Porque ele tava quase crescendo Então eu decidi deixar ele aí Galera, pra quem não sabe o lucro que essa farm tá dando, galera Olha só o lucro dela Ou até botar uma inchada na casa Sem querer pule nas plantações Sem querer, no caso, né E quebre elas Tem já uma inchada aqui com o inquebrável E olha quanto trigo, quanto semente, galera Tem bastante trigo E agora a gente passa no objetivo principal desse episódio Que é fazer o máximo de cenoura dourada possível Eu ia comer maçã dourada Maçã dourada eu acho que é um dos piores que tem do Minecraft E cura meio pouco E só recupera algumas coisas E bota mais dois corações Isso não me redime Eu fiz vários blocos de ouro Aqui tem um monte de cenoura Nossa, mano, preocupado com acabar a cenoura Eu botei umas mil cenouras aqui, cara Enfim O ruim do bloco de ouro é que a gente se transforma em Barra Depois se transforma em pepita, cara Pra poder fazer, galera Troquei essa Fornalha Que vocês nem viram Como é que tava, por sinal, cara Vou fazer aqui O máximo de cenoura dourada que for possível E é só isso mesmo, o vídeo, galera Sim, é bem simples, como todo vídeo Mas eu quero fazer Como eu já disse Eu quero fazer o máximo de golden carrot Nem sei se tenho É, realmente, galera Eu não tenho o máximo Calma aí Beleza, galera Consegui o máximo de cenoura dourada que foi possível Mas enfim, galera Infelizmente Eu travei na porta Calma aí, galera Abri a porta Infelizmente, galera Eu acho que foi isso Espero que tenham gostado Valeu Falou E foi